Olá pessoal, aqui é o Renato do canal Química na Roça e no vídeo de hoje estarei marcando para vocês aqui esse milho aqui, que está fazendo hoje 17 dias estarei mostrando alguns probleminhas aqui, enfrentados aqui tanto no domingo quanto no dia de hoje então hoje já, se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe se inscreva no canal, dê aquele like ajuda o YouTube a compartilhar para mais pessoas e também, se inscreva no canal, vai ser uma ajuda fundamental para o crescimento do canal no dia de hoje batemos aí 900 inscritos então desde já agradecer a todos que se inscreveram no canal então não deixe de se inscrever, não deixe de te ajudar e vamos ao vídeo então pessoal, esse milho aqui é o milho AG10-51 está com 17 dias hoje, foi plantado dia 5 de novembro hoje é dia 21 de novembro, então está com 17 dias hoje desde já peço desculpa pela ventania aqui como é aberto, então venta bastante olha só como é que está o milho aqui está um verde bacana, bonito nesses dias aqui, amanhã eu estarei fazendo aqui a primeira adubação então com 18 dias eu estarei fazendo a primeira adubação dele aqui estarei mostrando aqui aqui no início uma replanta, então nasceu aqui o milho está nessa forma aqui o feijão de corda aqui também está bem bacana e olha só o que aconteceu aqui no início do vídeo então olha só como é que eu deixei para mim e meu cunhado irrigar já cheguei aqui e já vi alguns probleminhas então olha só como está a fita de gotejo toda torta, toda troncha aqui não está molhando perto do pé da planta em alguns lugares por exemplo então olha só aqui foi o lado que falhou, eu coloquei a replanta mas olha só onde está molhando aqui essa parte olha o pé do milho onde está então aqui por exemplo esqueceram de puxar aqui um pouquinho aqui como a bomba é forte tem que abrir os dois registros ao mesmo tempo e aqui ela falou que abriu só um então estourou uma das mangueiras a bomba conseguiu pocar uma das mangueiras aqui consequentemente foi algum animal que comeu a palha do milho consequentemente alguma galinha algo desse tipo que comeu a palha superficial do milho aqui mas olha só como é que está o milho aqui aí eu cheguei aqui olha só aqui todo molhado todo molhado todo molhado então olha só então consequentemente aqui na hora que a minha irmã e o cunhado ligaram a bomba não repararam consequentemente aqui soltou uma fita gotejadora então essa carreira aqui não molhou então o problema de você sair um pouquinho e deixar para outras pessoas cuidar da roça é justamente esse as pessoas não vão cuidar da mesma maneira que você então é necessário você estar cuidando ou deixar uma pessoa responsável para cuidar dessa questão então essa carreira aqui ficou sem irrigar por exemplo nesse quesito aqui então aqui por exemplo estarei tampando aqui então vai ter esse probleminha aqui aqui também essa aqui está esticada mas essa aqui não está esticada da maneira que deveria então lá está saindo então estarei puxando aqui um pouquinho esticando colocando essa pedra aqui aqui como o vento é muito para que ela não saia o vento não tire então aqui já fiz a tampa da mangueira coloquei já aqui a pedra em cima para que ela não voe então aqui consequentemente o milho não absorveu nenhuma água já que a mangueira aqui estava vazando aqui no final então toda a água estava saindo escorrendo aqui por exemplo indo embora perdido aqui então por exemplo aqui tem que botar para irrigar mais uma vez principalmente essa carreira aqui feijão aqui vem bem bonito está bem bacana é o feijão em si aqui na frente mostrando aqui foi onde a mangueira estourou então olha só a mangueira como eu o meu cunhal e minha irmã aqui abriu apenas um registro a mangueira não aguentou então uma das mangueiras bagaçou praticamente a fita estourou aí o que ele fez chegou aqui cortou e colocou um tampão geralmente ali tem uma emenda para colocar ele apenas colocou o tampão então ficou o restante ali e estourou aqui justamente por conta que ele abriu apenas um único registro e eu mandei abrir os dois até gravei um vídeo aqui mostrando como fazia abrindo os dois registros ao mesmo tempo mas aqui teve esse probleminha aqui no dia de domingo aqui foi colocado umas replantas de milho principalmente porque a partezinha é mais ou menos aqui uns 5 metros que a parte da terra é bem ruim mesmo bem dura o milho está mais fraquinho que os outros lugares então falhou também alguns então coloquei umas replantas aqui caso um ou outro venha morrer por exemplo então aqui tem um pezinho aqui mais fraquinho que já dá para ver um pouco de deficiência já de fósforo aqui também aqui também um pouco de deficiência de fósforo aqui a folha já um pouco roxo e aqui também esses pés aqui que eu já mostrei em vídeos anteriores então amanhã estarei fazendo a primeira aqui a adubação é de NPK para que esse milho por exemplo que está bonito no contexto geral vai embora então o milho está dessa forma aqui nessa parte aqui nesse plantio então amanhã estarei fazendo a primeira adubação de NPK mas no vídeo de hoje mostrando para vocês daqui o acontecido o que ocorreu por exemplo os probleminhas assim como as fitas todas elas não estão alinhadas como deveria estar então por quando esse ocorrido ficou toda frouxa fica feita então precisando esticar então normalmente se você não tiver o tempo necessário deixar qualquer pessoa para cuidar não é indicado mesmo então assim tem que deixar uma pessoa de confiança que saiba fazer todos os processos aqui principalmente quando mexer com isso para não ter nenhum prejuízo aqui aqui normalmente não tive nenhum prejuízo vamos dizer assim porque não morreu nenhuma planta sem irrigar assim como também aqui só foi apenas uma das mangueiras que estourou então ali estarei colocando uma emenda tirando aquela e colocando uma emenda consequentemente aqui justamente na parte mais fraca que é aquela parte ali do final os 5 metros ali finais que é a partezinha fraca nessas duas carreiras aqui então olha só como é que está o milho nessa parte aqui é bem bacana bem bonito desde já se você gostar do vídeo curta compartilhe se inscreva no canal sua inscrição vai ser fundamental para o crescimento desse canal então não deixe se inscrever de curtir e de compartilhar os vídeos e até um próximo vídeo abraço